a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar a proposição da comissão. A presença expende os trabalhos por prazo indeterminado. Ok. Olha lá. A foto está aqui. Está aqui? Ok. Ok. Muito bem. Gente, quer fazer a pauta de uma vez? Não, tem opções. ...e ação do plenário. Projeto de lei número 2834, barra 2015, que dispõe sobre a desafetação de bem público, autoriza o Poder Executivo adora ao município de Guimarães, o trecho de rodovia aqui, e se especifica de autoria do deputado Deiró Marra. A presidência já avoca para si a relatoria e... ...passa a emitir o relatório. O projeto, em exame, determina a desafetação do bem público constituído no interior da rodovia LMG 737, que vai da confluência da Rua Pedro Machado e Tupinambás, no município de Guimarães, até o entrocamento da BR 365. A Secretaria de Estado da Casa Civil e de Relações Institucionais enviou a nova técnica jurídica 792, da Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas, CETOP, e a nota técnica do então Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de Minas Gerais da RMG, nas quais esses órgãos se manifestam favoravelmente à pretensão da proposição em análise, considerando o trecho que apresenta características urbanas. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do prédio de lei 2834, barra 2005, 2015, no segundo turno, da forma do vencido no primeiro turno. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação, o parecer. Os deputados concordem e permaneçam como se encontrem. Aprovado. Projeto de Lei 4838, de 2017, que dispõe sobre os critérios para o atendimento de acidentes emergenciais ambientais em ferrovias, rodovias, estradas e suas adjacências envolvendo produtos e resíduos perigosos no Estado e da outras providências de autoria do governador Fernando Pimentel. Designo como relator da proposição o deputado João Vítor Xavier Indago. Você está pronto para emitir seu relatório? Perfeitamente, senhor presidente. Com a palavra, o deputado João Vítor Xavier, para a emissão do seu relatório. Eu peço 30 segundos, presidente, apenas para... Não, vamos interromper os trabalhos. Tecnicamente. ...emergências ambientais em ferrovias, rodovias, estradas e suas adjacências envolvendo produtos e resíduos perigosos no Estado e da outras providências. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 2, retorna a essa comissão para receber parecer de segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 3 do regimento interno. Em observância ao parágrafo primeiro do referido, artigo 189, transcrevemos ao final desse parecer, com parte dele, para a redação vencida. Esse parecer busca efetuar algumas regulamentações apenas de redação, ao que já foi aprovado em primeiro turno, salientando que incluímos o parágrafo no artigo 5º, remetendo à regulamentação o conteúdo das primeiras ações emergenciais, as citadas no inciso 1º do caput do mesmo artigo e retomando o prazo original do inciso 2º do artigo 5º, remetendo ao regulamento dos casos excepcionais que, porventura, ocorram. Concluímos pelo apresentado, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.838, 2017, em segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno, substituído substitutivo que segue em anexo a este parecer, senhor presidente. O relator poderia apresentar para nós a modificação relevante, fazer a leitura da parte que foi alterada? O relator poderia apresentar para nós a modificação relevante, fazer a leitura da parte que foi alterada? Sr. Presidente, as principais adequações, o artigo 5º, parágrafo 2º, a linha 2º, disponibilizar o artigo 5º, dos transportadores de produtos e resíduos perigosos, ficam obrigados a manter diariamente ou por meio de empresa especializada, serviço de atendimento a emergências capaz de. Isso já estava objetivado no primeiro projeto. No segundo inciso, disponibilizar no local dos sinistros recursos apropriados para transbordo, inertização, neutralização, diz mais métodos físicos, químicos e físico-químicos de mitigação, limpeza do local e remoção dos veículos sinistrados em até 4 horas da ocorrência do acidente, salvo ocorrência de caso fortuito ou força maior na forma do regulamento. Parágrafo 1º. As primeiras ações emergenciais a que se refere o inciso 1 do CAPT serão definidas em regulamento. Artigo 7º. O contratante do transporte, o expedidor de carga, deverão exigir o pai do transportador, cabendo ao expedidor, antes de cada viagem, verificar a sua atualização e disponibilizar a cópia que se refere, o parágrafo 2º do artigo 6º, no veículo que fará o transporte. E o parágrafo 3º. O expedidor e o contratante assumirão a operacionalização do pai, caso o transportador não o faça. É isso. Concluída a leitura do relatório, em discussão, aparecer. Com a palavra... Presidente, eu gostaria de fazer uma... Deputado Excelente, Marcelo. Eu, o deputado João Vítor Xavier, fez a leitura das alterações e eu tinha uma emenda para apresentar, cujo objeto da emenda era o mesmo também de garantir que, se ocorrido nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço, inclusive nos respectivos colares, ou em até oito horas da ocorrência do acidente nos demais locais, salvo ocorrência de casos fortuito ou de força maior, de forma de regulamento. Mas fiquei contemplado com as alterações apresentadas pelo deputado João Vítor Xavier, ficando prejudicada essa emenda de minha autoria. Muito atenta, deputado Serencio. Para discutir, presidente. Qual é a palavra, deputado João Vítor Xavier? Apenas para agradecer mais uma vez a generosidade e vossa excelência com esse projeto. É uma enorme contribuição que essa Assembleia, através da Comissão de Transporte e Trânsito, gera para o Estado de Minas Gerais. Infelizmente, acidentes e incidentes continuarão ocorrendo, mas, a partir de agora, passamos a ter uma legislação dura, eficaz, e também com a possibilidade, através da questão da regulamentação, de compreender excepcionalidades. Como a nossa própria assessoria já disse, corremos o risco, por exemplo, de termos duas grandes tragédias no mesmo dia e ter a dificuldade de, por uma tragédia, se chegar à outra. Sim. Mas isso são excepcionalidades. De toda maneira, teremos um regulamento mais rígido que garante a quem assume a responsabilidade de tal transporte de resolver em eventuais sinistros, a fim de não prejudicar uma grande maioria que fica impedida de exercer as suas atividades de maneira normal por um incidente causado, muitas vezes, por uma única empresa. Queria agradecer a vossa excelência pelo relatório que abrangeu a todo o Estado. Agradecer também a assessoria da Casa, que prestou as informações necessárias para que esse trabalho pudesse ser efetuado com eficiência. e esperamos que, aprovado o relatório, ele seja depois acolhido pelo plenário da Casa. Em votação, o requerimento, o parecer, os deputados que concordam e permanecem com o que se encontrem. Aprovado. Projeto de Lei nº 286, que dispõe sobre a obrigariedade da implantação de ciclovia e as margens da rodovia, nos tristes, em que contém áreas urbanas e da outras providências, do deputado Selim do Citroxel. E encaminhamos, designamos como relator o deputado João Vítor Xavier. Pergunta ao relator se ele está pronto para emitir seu relator. A sua disposição, seu presidente. Com a palavra, o relator João Vítor Xavier. De autoria do caro amigo, nobre deputado Selim do Citroxel, resultante de desarquivamento do projeto de lei nº 946, 2011, a matéria em epígrafe tem por finalidade dispor sobre a obrigatoriedade de implementação de ciclovias às margens das rodovias, nos trechos em que cortem áreas urbanas e da outras providências. A proposição foi distribuída às respectivas comissões, foi analisada previamente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo nº 1, por ele apresentado. Pelo exposto, somos pela aprovação do projeto de lei nº 286, 2015, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer, não havendo quem queira discutir, colocamos em votação o parecer. Os deputados que concordam em permaneção, como se encontrem, aprovado. Projeto de lei nº 665, 2015, que dispõe sobre autorização dos órgãos ambientais para intervenções destinadas à realização de melhorias nas rodovias situadas no Estado, bem como a sua conservação. Como relator, esse projeto de lei recebeu emenda no plenário e encaminhamos aqui agora, como relator, o nosso parecer pela emenda. De autoria do deputado Antônio Carlos Alantes, o projeto de lei resultante do desarqueivamento do projeto de lei nº 632, 2010, dispõe sobre a autorização dos órgãos ambientais para intervenções, dispõe sobre a autorização, a dispensa de autorização dos órgãos ambientais para intervenções destinadas à realização de melhorias nas rodovias situadas no Estado, bem como a sua conservação. O projeto de lei em tela, entre outras medidas, permite que os responsáveis pela operação e manutenção de rodovias estaduais possam realizar, nos limites das faixas de domínio, independentemente da autorização dos órgãos competentes, a supressão de vegetação, poda de ervas, estabilização de taludos, limpeza, reparo de sistema de drenagem, sinalização horizontal e vertical, recapiamento, pavimentação e implantação do acostamento. Segundo a justificação que acompanha a preposição, é necessário autorizar, é necessário normatizar a matéria no Estado, para evitar entraves que impeçam as intervenções básicas com realização de melhorias nas rodovias nele localizadas, bem como a conservação dessas. O autor apontou ainda que, atualmente, observam-se grandes obstáculos com relação ao licenciamento ambiental para o descumprimento das atividades rotineiras nas faixas de domínio, como conserva de rotina, poda e roçada de vegetação, realização de intervenções como terceiras faixas e outras. Ressaltou, por fim, que no que se refere à preservação ambiental, verifica-se que as atividades relacionadas no artigo 1º deste projeto de lei referem-se às intervenções básicas necessárias à conservação das rodovias e que a preservação da vegetação nativa está segurada em seus dispositivos, não havendo que falar em degradação do meio ambiente. O substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, primora a redação do projeto, além de adequar-la à técnica legislativa e à legislação ambiental vigente. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apresentou o substitutivo número 2, que aprimora o substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, com o objetivo de compatibilizar as intervenções autorizadas pela proposição no que tange a vegetação nativa com as diretrizes traçadas por legislação florestal vigente. A emenda número 1, objetivo a dar, ao inciso 3 do artigo 2º, a seguinte redação. Supressão de exemplares arbóreos exóticos, de acordo com a definição estabelecida pelo órgão ambiental competente, sendo obrigatória a comunicação do órgão ambiental quando está passado o limite de rendimento lenhoso estabelecido em regulamento. A alteração proposta determina que o órgão ambiental competente estabeleça a definição de exemplar arbóreo exótico. Tal medida aprimora a proposição, razão pela qual deve ser aprovada. Opinamos pela aprovação da emenda número 1. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação, o parecer, os deputados que concordam, permaneçam como se encontrem. Aprovado o parecer. O projeto de lei 448-2017 dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo ao doá-lo ao município de Vermelho Novo, de autoria da deputada Rosângela Reis. Redistribuo como, designo como relator o deputado Selim do Cintrocel. Deputado, está pronto para emitir o relatório? Com a palavra o deputado Selim do Cintrocel. De autoria da deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em EP que dispõe sobre a desafitação do trecho da rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Vermelho Novo. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo, de 3 de agosto de 2017, e distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e Transporte, Comunicação e Obras Públicas. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela judicidade e a constitucionalidade e a legalidade da proposição, na forma apresentada. Vem agora a matéria a este órgão, colegiado, para receber o parecer quanto o mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, do inciso 12º do Regimento Interno. Com a inserção do trecho do seu perímetro urbano, a partir da aprovação da proposição, o município de Vermelho Novo assumirá a responsabilidade por sua manutenção e conservação para garantir a autonomia municipal e atender aos anseios da população. Por essa razão, e considerando o parecer favorável da comissão nos antecedeu, entendemos que o projeto merece prosperar nessa casa, com o intuito de melhor definir o segmento de rodovia a ser desafetada. Apresentamos a proposição. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 4.448, de 2017, no primeiro turno, na forma apresentada, com a emenda número 1 a seguir redigida. Desse ao artigo 1º da seguinte redação. Artigo 1º. Fica desafetado o trecho da rodovia AMG 314, compreendido entre o quilômetro 10,5 e o quilômetro 12, com extensão de um quilômetro e meio. Esta é a conclusão, presidente, do relator. Muito bem, deputado. Obrigado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir. Em votação, o parecer. Os deputados que concordem e permaneçam como se encontrem. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, o recebimento e a votação de proposição desta comissão. Indago aos deputados se alguma matéria ser apresentada nesta fase. Deputado Bosco. Pelo amor, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Bosco. Agradeço ao presidente, Fábio Cheren, aos demais deputados presentes. Eu gostaria aqui, em nome do município de Guimarães, fazer um agradecimento aos membros desta comissão por terem aprovado aqui em segundo turno o projeto de lei 2834, que é um projeto totalmente do interesse daquele município, porque desafeta. Parte de um trecho que hoje não é mais uma rodovia e sim uma avenida que passa por dentro daquela cidade. Então, portanto, é um trecho que já é municipal. E com agora a desafetação do Estado, com o apoio desta comissão, vai propiciar ao prefeito promover melhorias nesse trecho, repito, que já é um trecho urbano. Então, eu quero aqui agradecê-los. Embora o projeto seja de autoria do deputado Deiro Almarras, que apresentou aqui quando ainda estava deputado em 2015, mas é um projeto do interesse daquela região e, sobretudo, de Guimarães. E, portanto, eu lhe agradeço. Atento aí o deputado Boas, com os interesses de Guimarães. Agradecemos as palavras simpáticas do deputado. E, cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, cancela a reunião extraordinária demarcada para 18h30, determina a laboratória...